E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coiote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Hoje vim mostrar a loja de itens que entrou o pacotão, deixa eu mostrar pra vocês ele aqui Pacote de tarefas caçador rocks e também aí sim com 1500 V-Bucks, beleza? Então tá aí na loja de itens aí, por 38 reais compensa, tá? Você além de catar 1500 V-Bucks, você cata uma skin com estilo Então vou mostrar pra vocês os itens aí, atualizou a loja ontem às 9 horas da noite Era pra mim ter trazido pra vocês, mas não deu tempo de eu gravar o vídeo Então tá aí ó, eu queria ver o estilo dele, aí ó Esse estilo aqui é bem show de bola aí Então tem 3 estilos, pelo jeito aí skin, tem sua mochila também aí ó Escudo do clã, bem da hora, tem sua picareta, vamos escutar o barulho aí ó Garras do Vox, né? Vox que se fala, também tem ela aqui ó, presa do Vox Mas aqui não escutei o barulho, vamos escutar o barulho dessa daqui Vem o envelopamento também, bem show de bola esse envelopamento aí ó E um pacote de desafios aqui ó, pacote de tarefas caçador Vox Os desafios, moçada, é bem simples, deixa eu voltar aqui pra vocês É só você fazer aí tarefas incomuns ou superiores São aquelas tarefas verdes que tem diária, você vai ter que fazer elas Ou as tarefas raras e tarefas épicas e lendárias também conta pra fazer aí Quer dizer, pra fazer não, pra desbloquear aí os 1500 V-Bugs Você precisa fazer 30 dessas tarefas aí pra você conseguir desbloquear os 1500 V-Bugs Então é bem simples de catar aí os V-Bugs aí Do... como se chama aí? Deixa eu mostrar pra... eu esqueço o nome Caçador Vox que tá na loja de itens aí Continua o Morto também tá aí na loja Mulher Maravilha está na loja de itens também E também tá aí a Bombardeira Sombria Skinzinha top de 1200 V-Bugs Tá na loja de itens também ó Acho bem show de bola essa skin aqui Se você for comprar algum desses itens, moçada, um novo pacote aí Eu sempre peço, isso fortalece muito o canal É você vir aqui ó Em apoiar o criador, põe a minha tag CoyotesP que você vai tá me ajudando bastante E também vou mostrar pra vocês agora Todos os itens aí da skin do Balvin Assim, moçada, J Balvin Se eu tiver falando errado, me desculpa Vai ter o campeonato hoje E foi vazado todos os itens dele E eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu ver se só tá na barra de competir aí Pra eu falar O horário aí do Do campeonato Ele começa aí Deixa eu ver aqui Começa aí das 6 às 9 da noite hoje Beleza? Então você pode entrar Jogar em dupla Você consegue catar os itens Que eu vou mostrar pra vocês agora E aí E aí E aí Então eu vim mostrar um novo pacote Para o caçador Vox Que entrou na loja de itens E também os itens do J Balvin Não sei se eu estou falando errado o nome Não sei se você gosta desse tipo de vídeo Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal E um forte abraço e fica com Deus